Aonde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar Se fecho os olhos, ouço tua voz a me chamar Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar Chego em minhas mãos, me leva pra voar, te dou meu coração Me leva mais alto, mais alto eu quero ir, me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Me leva mais alto, mais alto eu quero ir, me leva mais alto, teu amor eu quero sentir E aí galera, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Wesley Estamos todos nós aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que foi o evento chamado Marcha para Jesus Atibaia 2013 Aonde o nosso propósito era restaurar as famílias Onde porque os jovens têm sido totalmente destruídos pelas drogas É verdade Nos últimos anos a droga tem tirado o foco dos jovens Destruindo seus sonhos e objetivos em troca de meros instantes ilusórios E não é só isso, quantos jovens estão se prostituindo em troca de dinheiro E quando percebem, ah já era, estão no abismo que quase não tem mais volta E isso sem falar nas jovens Quantas e quantas jovens são abusadas sexualmente dentro de seus lares E o pior, por seus próprios familiares E aí galera, problemas? Nós temos muito, muito mais do que falamos Mas não podemos esquecer que já existe uma geração se levantando Para declarar um tempo novo Geração que vai declarar um tempo de restauração familiar De libertação de vícios E o melhor, nós fazemos parte dessa geração Por isso que nós estávamos lá marchando para Jesus Pela restauração da família Foi muito legal, uma diversidade de idade Criança, adolescente, pai, avó, jovens E você não pode perder Assista agora um pouquinho do que foi a Marcha para Jesus Atibaia 2013 Eu me cansei, de ficar lá embaixo Agora eu quero subir, eu quero ir mais alto Eu quero ir além da mediocridade E conhecer toda a sua verdade Me liberta, instaura, transforma E eu sei que pode me dar uma vida nova Não importa quantas vezes eu precisar O seu amor está comigo onde quer que eu vá Senhor, cada dia que você passa é um degrau a mais Senhor, sua mente ao seu lado não encontra A Marcha para Jesus é um evento Que existe em mais de 100 países no mundo inteiro Aqui em Atibaia já foi feita várias vezes Qual é o objetivo? Queremos anunciar Jesus Queremos declarar a sua mensagem Queremos dizer que a igreja abraça esta cidade Nós amamos Atibaia Queremos ver uma cidade Famílias restauradas Queremos ver lares reconstruídos Queremos ver uma cidade sem drogas Sem crime Em paz Queremos que podemos dar uma colaboração para o Brasil E estamos aqui para isso Marchamos em oração Marchamos em unidade como igrejas Aqui há várias igrejas, várias denominações Mas um só é o Espírito Nós acreditamos Cada igreja tem a sua peculiaridade Elas têm os seus ritos Elas têm a sua liturgia Mas Jesus é um só Cremos que Jesus é um só O Evangelho é o mesmo E Ele oferece salvação Ele oferece vida eterna Para aquele que crê nele E isso nos une Isso nos faz um A palavra dEle diz assim Para que todos sejam um E nós estamos aqui para ser um Eu também Perdido pelo mundo sem saber Do teu amor ao caminho Em meio à escuridão sem Tua luz voou Você me estendeu a mão e levantou Eu vou junto contigo a lugares altos Decidi Vou voar mais alto, eu não vou Desistir Flecha rumo ao alvo Me salvou Vencedor Ele é o meu herói Nada vai me afastar Nada vai me afastar Do amor de Deus Do amor do meu herói Do amor do meu herói Nada será capaz De apagar essa chama que arde em mim É o amor do meu herói É o meu herói É o meu herói É o meu herói É o meu herói Eu também Vejo pelo mundo sem saber Do teu amor Caminhei Em meio à escuridão Sem tua luz Você me estendeu a mão e levantou Eu vou junto contigo a lugares altos Decidi Vou voar mais alto, eu não vou Desistir Sou flecha rumo ao alvo O meu herói É 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 o meu herói Do amor de Deus Do amor do meu herói É o meu herói É o meu herói Estamos aqui na concentração da segunda marcha para Jesus em Atibaia E vamos começar entrevistando algumas pessoas que já estão aguardando Tudo bem? O que você está achando dessa marcha desse ano? Como é que vai ser? Vai ser uma bênção. É tudo de bom e do melhor que tem aqui na Terra. Vivo no ano passado, foi uma bênção, foi uma grande vitória para a Tibaia. Então, vamos na segunda, vai ser melhor ainda, em nome de Jesus. Duas vezes já, hoje é a terceira. Essa é a terceira vez? Que beleza. E o que a senhora achou da marcha dos outros anos? Gostei muito. Foi uma bênção, foi maravilhosa. O nome do Senhor foi engrandecido, foi exaltado. E eu espero que este ano supere toda a nossa expectativa. Você já fez a marcha para Jesus? Não, minha primeira vez. Ah, essa é a sua primeira vez? Que legal. E você? Primeira vez. Primeira vez também. E o que vocês esperam da marcha para Jesus? Qual é o objetivo de vocês nessa caminhada? Ah, eu espero assim que eu seja bem abençoada pelo Espírito Santo, que eu ganhe um presente enorme de Deus estando aqui, sabe? A primeira, a nossa primeira marcha para Jesus. Infelizmente, nunca tivemos a oportunidade, motivo de trabalho. Esse ano vai ser o primeiro ano. Que bom. E qual é a sua expectativa nessa marcha, trazendo a sua família para caminhar para a casa de Jesus Cristo? Ah, é mostrar que, hoje em dia, principalmente para a sociedade, que existe uma maneira de ser livre e feliz. que a gente está aqui no propósito de Deus, que é uma família, mostrando que a gente tem um motivo maior, que é Jesus, e que sempre tem uma esperança, uma expectativa maior, independente do mundo hoje, das brigas, das confusões, mas que a gente ainda tem uma esperança que está em Jesus. A gente tem que mostrar isso para a sociedade. Primeira marcha da igreja, estamos aí juntos, uma meta maior para a Tibaia, vamos aqui somar, ver o reino de Deus acontecer nessa cidade, em nome de Jesus. Essa é a primeira marcha, Margarida? É a segunda. No ano passado, eu participei. Como foi o ano passado? Foi uma bênção também? Foi bênção, foi show, né? Tinha umas bandas muito legais, muita gente, foi muito bom. E a senhora espere que essa marcha de hoje seja como? Melhor ainda? Que seja melhor do que a do ano passado, né? Amém. Os jovens unidos, né? Junto, o pessoal se sentindo sempre na mesma igreja, né? Que todas virem apenas uma igreja só, né? Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. E qual é a emoção, você está aqui? Ah, é muito bom, né? Marchar para Jesus é a melhor coisa que tem. É, é uma coisa muito boa. Sim, marchar para Jesus, sem dúvida nenhuma, é o que a gente tem que fazer, né? Todos marcham pela sua causa, a gente marcha por Jesus. É, eu acho que é muito bom, né? A gente vem em busca do Espírito Santo, né? Que Ele acompanha a gente, que abençoe as nossas vidas, de todos que aqui estão, né? É sempre bom, né? Você marchar para aquele que merece. Sim, né? Agora espero que realmente a quantidade de irmãos aqui, né? Conosco. A gente espera muito mais pessoas, a gente crê que vai chegar muito mais gente, hein? Muito emocionada, está sendo uma experiência muito boa, pelo menos a minha vida, a vida de todo mundo aqui. A gente está curtindo muito. Como é que você está? Ah, eu estou bem, está legal. Ótima, maravilhosa. Nós temos a oportunidade de aproximar as pessoas. Que realmente as pessoas sejam tocadas pelo poder, no nome do nosso Senhor. E que toda a nação reconheça que Ele é o único, digno de ser adorado, amém? Muito, muito grande. É maravilhoso, reunir o povo de Deus aqui para marchar. Esse dia lindo. Para a cidade, pedir abenço, né? De Jesus para a nossa cidade. De Jesus para a nossa cidade. Chegou a hora de você declarar sobre a vida daquele que você conhece, que pode estar perdido no crack, na maconha, na cocaína, na bebida, na prostituição. Deus conta com você e comigo. Nós somos um missionário de Deus. Tem missionário de Deus aqui hoje? Aleluia! Glória a Deus! Cadê o pastor Almi? Deus preparou essa tarde bonita para a gente poder marchar. Você pode dizer amém, não? Não posso ouvir um aleluia aí, não? Eu vi agora, eu quero ouvir um aleluia. O povo de trás não está me ouvindo. Eu posso ouvir um guarda a Deus, não? Legal, Deus é bom. Vamos orar, amém, não? Nós viemos em paz. E nós vamos marchar em paz. E o nome do nosso Deus será exaltado, amém? Eu não ouvi, amém? Eu tenho certeza que o Senhor tem coisas tremendas para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, amém. Você sabe o que diz o Salmo 47? Ele diz aplaudir com as mãos. Pois é, nesse início de tarde, ensolarado em Atibaia, no inverno, bem forte, mas hoje Deus preparou um dia maravilhoso, não é verdade? Glória a Deus! Essa semana realmente foi chova, frio, mas hoje Deus preparou um dia especial para a gente poder marchar e levar o nome dele, eu acho. Com certeza, é verdade. E vocês, é a primeira marcha de vocês para Jesus? A minha, em Atibaia, é a segunda. Segunda. Legal, e o que você está achando que vai ser essa marcha? A unção de Deus vai estar aqui conosco? Vai, pelo jeito, vem bastante gente, a galera está enturmada, então o foco é Atibaia inteiro para marchar para Jesus, para fazer a diferença também. Amém, trazer uma unção nova para a nossa cidade, amém? Amém, com certeza, trazer a união entre as igrejas, né, para trazer mais o amor de Cristo para essa cidade, para que as pessoas possam ver que só existe um caminho, e que é Jesus Cristo. Estão os irmãos aí? Não, toque aí, quando tiver legal, o sonho atrás aí, o pessoal aí. Aumenta mais? Mais! Vamos, o senhor não basta, tem que deixar Deus nos sair dele. Dá no trato guerreiro, irmão. Glória a Deus. Vamos! Aonde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, senhor. Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar, se fecho os olhos ouço tua voz a me chamar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Segura em minhas mãos, me leva pra voar, te dou meu coração. Me leva mais alto, mais alto eu quero ir, me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Me leva mais alto, mais alto eu quero ir, me leva mais alto.